A nós desce divina luz, a nós desce divina luz E as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar E as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar A nós desce divina luz, a nós desce divina luz Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus E a constância de Cristo esteja convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs Para esse momento mariano Tendo a certeza da presença do Cristo ressuscitado no nosso meio Em nossos lares, nós que estamos reclusos em nossas casas Para evitar o contágio e a propagação do coronavírus Mas Deus está conosco Fazendo essa experiência da igreja doméstica A igreja que acontece dentro dos nossos lares A família que reza A família que coloca-se à disposição a servir os irmãos Esse momento mariano quer ser a nossa homenagem A Nossa Senhora Que soube se fazer de serva Para que também nós saibamos Nos colocar a serviço Do esposo, da esposa, dos filhos, dos pais, dos irmãos Para que nós nos disponhamos a servir aos irmãos Fazendo a vontade de Deus em nossa vida Que Maria nos ajude e interceda junto a seu filho Para que nós saibamos dizer como ela disse Seja feita a vossa vontade Assim, saudamos Nossa Senhora Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia Porque quem merecesteis trazer em vosso seio Aleluia Ressuscitou como disse Aleluia Rogai a Deus por nós Aleluia Exultai-vos e alegrai-vos Ó Virgem Maria Aleluia Porque o Senhor Ressuscitou verdadeiramente Aleluia Esta é a ocasião Valei-me, Senhora da Conceição Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Oremos Ó Deus Que vos dignastes alegrar o mundo Com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo Senhor Nosso Concedem-nos, vos suplicamos Que por sua Mãe, a Virgem Maria Alcancemos as alegrias da vida eterna Por Cristo Senhor Nosso Amém Rezando aquela oração Como já disse A oração mais antiga Atribuída a Nossa Senhora A vossa proteção Recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre De todos os perigos Ó Virgem gloriosa e bendita Amém Vamos agora abençoar a água Que sirva para nós Nesse dia de hoje Para aliviar as nossas tensões Para aliviar o nosso medo Para dar firmeza na nossa segurança Para dar fortaleza aos nossos desânimos Para nos fazer corajosos Para poder viver a palavra de Deus E lutar contra tudo aquilo que possa nos derrubar Para bem vivermos dentro das nossas casas Fazendo o distanciamento social Para que evitemos de propagar o vírus O coronavírus Pai de amor e bondade Nós vos pedimos Que digneis abençoar essa água Que vossos filhos e filhas Trazem diante de si Seja ela para nós Remédio e sustento Em nossa caminhada Para que possa Buscando a água viva Que sois vós Possa jorrar do nosso seio Rios de água viva Por Cristo Senhor nosso Amém Agradecidos ao nosso Deus e Pai Rezemos Pai nosso que sais nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Nossa Senhora de Nazaré Desça sobre vós A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Lembrar, hoje nós não teremos a missa às 17 horas Mas celebraremos amanhã Fiquem com Deus Fiquem com Deus na paz do Senhor Bom apetite a todos E que o Senhor sempre nos acompanhe Graças a Deus Dá-nos a bênção Ó Mãe de Fé Nossa Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção Ó Mãe de Fé Nossa Senhora de Nazaré Ó Mãe de Fé 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 Ó Mãe de Fé